Bom, vamos lá para a quarta e última parte dessa série aí de escala de tons inteiros e em primeiro lugar, parabéns aos que conseguiram aguentar até agora, né? Vamos lá então. Eu falei então que eu ia explicar só mais três substituições, que na verdade, mais um acorde novo só, né? Que é o acorde de dominante com a décima primeira aumentada. Então, continuando ali no acorde de lá com sétima e décima terceira menor ainda, tá? A primeira substituição que eu fiz ali, já expliquei a respeito, escala para utilizar, blá blá, é o acorde de si bemol menor com a sexta. Daria para substituir também esse acorde de lá com sétima e décima terceira menor pelo acorde de lá com sétima e nona, tá? A nona do lá é um si natural, portanto, está fora da escala de fá maior, né? A escala de fá maior possui um si bemol, ok? Mas daria para colocar ali, né? E quais escalas, então, a gente poderia utilizar para construir uma melodia, para improvisar, para fazer um solo. Agora vamos voltar lá para o acorde de dominante dessa sequência aí. O acorde de dó com sétima e nona, tá? Que depois foi substituído pelo acorde de dó com sétima e décima terceira menor. E agora, eu vou colocar então outra substituição, que é o acorde de sol bemol com sétima e décima primeira aumentada. Quais são as notas que formam, então, esse acorde de sol bemol com a sétima e décima primeira aumentada? É sol bemol, fá bemol, si bemol e dó natural, ok? Na resolução do acorde, o dó continua a dó. O si bemol vai para o lá, o fá bemol vai para o fá e o sol bemol vai para o fá também, tá? A gente tem ali uma nota antes do fá e uma nota depois do fá. Um semitom antes e um semitom depois, essas duas notas vão para o fá, elas se encontram no fá. Essa é a resolução desse acorde aí. Ele é uma dominante substituta, né? Porque se vocês notarem, basta pegar o acorde de dó com sétima com a quinta omitida, ok? Seria como, então? Dó, si bemol e mi. Dó, mi e si bemol, né? O acorde de dó com sétima e a quinta omitida seria dó, mi e si bemol. Agora, pega e bota um sol bemol na tônica, né? Bota um sol bemol como o baixo desse acorde, né? O que a gente vai ter? Sol bemol, mi, si bemol e dó. É isso. Basta pegar o acorde de dó com sétima e a quinta omitida e botar um sol bemol no baixo, botar um sol bemol como tônica, né? Eu estava falando na formação do acorde de sol bemol com sétima e décima primeira aumentada, que é sol bemol, fá bemol, si bemol e dó. Vejam bem, fá bemol é na harmonia de mi, né? Dó, mi, si bemol, que é as notas que formam o acorde de dó com sétima e quinta omitida. Então, basta pegar o acorde de dó com sétima e quinta omitida e acrescentar o sol bemol no baixo e pronto, a gente vai ter esse acorde aí. E vai criar mais uma tensão, né? Porque tem um semitom acima da tônica da música. Chegando ao ponto, então, da utilização da escala de tons inteiros, é só botar a escala de tons inteiros em cima desse acorde, né? Porque vai fechar. Ok? Analisa aí a escala de tons inteiros de dó. E é só começar a tocar em cima desse acorde, substituta e dá uma sonoridade bem interessante antes de chegar no fá com sétima maior. Aí, voltando lá para o acorde de lá com sétima e décima terceira menor, que eu substituí por si bemol menor com a sexta e depois por lá com sétima e nona, né? Onde poderia ser utilizada a escala de ré menor melódica, tanto quanto a escala de tons inteiros, né? Porque se no acorde de dó com sétima e nona dá para utilizar a escala de tons inteiros, obviamente, no acorde de lá com sétima e nona também dá para utilizar o acorde... Dá para utilizar a escala de tons inteiros, né? Aí, faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Qual é o princípio lá do dó sete virar um sol bemol com sétima e décima primeira aumentada? Omite a quinta do acorde e bota o baixo no trítono, certo? A gente tem o lá com a sétima e nona, então omite o mi, tira o mi fora do acorde e bota o baixo no trítono. Qual é o trítono do lá? Mi bemol, resutenido. Tanto faz, né? O que importa é fazer o acorde para caber dentro da escala de tons inteiros para poder solar. Então, utilizando esses dois acordes aí, né? Que são acordes típicos, assim, da escala de tons inteiros, que dão uma sonoridade bem típica da escala de tons inteiros, a progressão harmônica ficaria com fá com a sétima maior, mi bemol com sétima e décima primeira aumentada, ré menor com sétima e nona e sol bemol com sétima e décima primeira aumentada. Se vocês quiserem experimentar isso, vocês vão ver uma sonoridade tipicamente da escala de tons inteiros. É bem interessante. Eu acho que essa seria a progressão mais indicada, né? Para se compreender realmente a sonoridade da escala de tons inteiros. E daí, claro, teria que usar a escala de tons inteiros nesses dois acordes. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou bem cansado já confundindo décima terceira aumentada com décima terceira menor. Está uma loucura aqui. E eu espero que vocês tenham gostado, então, que tenha sido útil, né? Essas informações para vocês. Que tenha sido um conhecimento útil e que vocês consigam aplicar. De repente, compor uma música bem bacana aí, né? Em cima disso. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?